Seis jovens remadores Se naquela época tivesse esse departamento médico Seriam apenas três Um só com condição de jogar É uma coisa impressionante Bom, já deu Acabou? Não dá mais Chega Basta Cansei É preciso trocar Aí você vai perguntar Rei vai tirar o Paulo Souza e vai colocar quem? A única pessoa que pode dar jeito no Flamengo nessa zona toda E você sabe muito bem de quem eu estou falando Joel Santana Seja bem-vindo Papai Joel A nação abraça você Nós torcedores of Leblon Ó, total apoio Queremos você aqui Enfim, mais uma partida ruim Mais um filme repetido Ceará 2, Flamengo 2 Eu posso pegar as outras melhores análises e colocar aqui, cara É a mesma coisa Não muda nada Pega sua pipoca, coloque a bunda no sofá E assista a melhor análise da partida Ceará 2, Flamengo 2 Mas antes Se você está chegando no canal agora Seja muito bem-vindo Se inscreva aí Ative o sininho de notificação E deixa o like, tá? É muito importante você deixar o like Custa nada, pô É tão importante quanto colocar o Roginei na esquerda Ai, 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 ai O Flamengo é o seguinte Joga 15 minutos bem E depois é uma draga desgraçada Por dois motivos bem claros Primeiro, o time recua absurdamente Claramente, o time recua o último bloco Afim de buscar saídas rápidas nos contra-ataques Nesse caso, o passe vertical se torna imprescindível Faz com que o jogador ataque o espaço vazio E ao mesmo tempo seja possuidor da bola É deveras importante para a zona 17 Segundo, o time não aguenta Um problema deveras crítico Do ponto de vista físico Sim, o futebol tem química, mas tem física também E isso prejudica deverasmente a parte tática mental Com a parte física debilitada O corpo, que é ferramenta de trabalho do atleta Não consegue desempenhar funções básicas Do tipo passe Todo processo precisa de tempo para madurar É preciso calma Em 2037, o time do Flamengo já vai ter uma cara Muito melhor que essa Retornando, é de praxe o Flamengo recuar Sempre quando faz o gol E aí é de praxe também acordar quando toma um E o problema é que se vê obrigado a correr duas vezes mais Porque o time adversário, que já vem fechado Se fecha ainda mais Gente, não é de hoje que a gente fala Que todo time que joga contra o Flamengo Vem todo retrancado Esperando alguém fazer uma merda na defesa Sempre tem uma falha na defesa Meu irmão, sempre tem alguém pra fazer uma merda E aí vem o problema que é o maior de todos A preparação física aliada ao departamento médico Aí meu irmão, imagina os dois a 100km por hora Um de frente pro outro No segundo tempo, novamente jogamos apenas 10 minutos Depois, uau, o time acabou O time morreu Detalhe, elego que foi poupado da última partida contra o Autos Cara, é uma coisa impressionante Bom, ofensivamente temos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol Certo? Só o Gabigol aguenta O resto se arrasta em campo Aí temos diversas hipóteses Idade? Não estão aguentando mais Correm absurdamente errado Por isso cansam A preparação física é uma bosta Os treinos são acima do normal E estão arrebentando tudo que é jogador A porra toda Qual é a certa? Eu não faço ideia O fato é que está uma coisa medonha Aí o cara se arrebenta Vai pro departamento médico E aí, meu amigo? E aí é um pôr sem fundo Junte tudo isso Às invenções do Paulo Souza Que meteu o Mateuzinho na esquerda Aí depois colocou o Marcos Paulo Pra tentar desfazer a bobagem que fez Sinceramente eu perdi a paciência Eu defendi o Paulo Souza Eu tava com fé Mas não dá Não dá Me irritou O Jaminho Lá do Twitter Me falou uma coisa deveras importante O Flamengo tava jogando com um lateral só Que era Hilton Lucas Aí o Paulo Souza Pra equilibrar a parada Colocou o Mateuzinho na esquerda Justamente pra ficarmos sem dois laterais Porra! Equilíbrio! O cara é um gênio, pô Mas é preciso trazer um técnico Que entenda do Flamengo Que entenda do futebol brasileiro Vem aí Celso Ruti Agora temos técnico! Arre, pelo amor de Deus Para de sacanagem Sacanagem? Vocês acham realmente Que essa diretoria De seis técnicos Que acertou em um Agora vai acertar? Vocês realmente Têm esperança Que sair do Paulo Souza Vocês acham que as coisas Vão se resolver Com a cena do Paulo Souza Olha, desculpa Pequeno líder do campo Não vão E você sabe disso A não ser que traga O único treinador Que é capaz de dar um jeito Nessa situação toda Vem, Dorival Júnior! Vai! Vai rindo mesmo Vai rindo O Paulo Souza Não é o maior culpado? Não mesmo Mas não dá mais, gente Não funciona Infelizmente não deu química Por isso eu sou obrigado A dizer hoje Agora não temos química Nem técnico Agora não temos Nem departamento médico Nem departamento de futebol Agora não temos Presidente Vou repetir Vão seus anéis Ficam os dedos Ei, você sempre defendeu o técnico E eu sempre falei Que o problema era muito maior E na hora de hoje Desde o Domenech Eu bato a mesma tecla Aí eu te pergunto O que você fez então? Agora Depois de três anos Ah, nossa O problema é maior Agora que você viu Sempre foi Flamengo está uma zona Pode trazer o técnico que for O problema vai continuar Aliás Apenas um técnico Pode ser ao mesmo tempo Treinador Chefe do departamento médico Chefe do departamento de futebol E presidente do clube Um técnico que venceu com o Flamengo Que entende o clube Vem aí Carpegiani O Paulo Souza vai cair É questão de tempo Então eu já quero fazer uma campanha Fora próximo técnico Eu não quero nem saber quem é, meu irmão Já tô chamando ele de burro Não quero nem saber quem é Pra quem tá achando que o Jorge Jesus vem Gente Pra mim ele não vem Dói falar isso Meu coração está chorando Ele não vem O problema é que a galera acha que o Jorge Jesus vai fazer a mesma coisa que vem em 2019 Amigo, não se baseia em 2019 Aquilo não era o Flamengo Isso hoje é o Flamengo Pra quem começou a terçaí em 2019 Tá sendo um choque de realidade Eu sei Mas isso sempre foi Flamengo Verdades sendo ditas Tô aqui pra falar a verdade Mas se quiserem fazer a campanha pro Jorge Jesus voltar Toma aí, né? Bom, um beijo pra vocês Não esqueçam de deixar o like no vídeo aí Eu não tenho nada a ver com a sua história Você deixa o like aí, por favor E eu quero saber a opinião de vocês E agora? O que fazer? Quem trazer? Ah, ele tem que trazer o Leonardo Jardim e dar tempo pra ele trabalhar Então já vou subir a hashtag Fora Leonardo Jardim Professor Pardal Eu vou subir a hashtag Carvalhal Fora Carvalhal Pardal Aí vai, meu irmão Essa vai ser minha atitude a partir de agora Fora Tô nem aí Agora, se quiserem marcar uma manifestação em frente à Gávea Eu topo Proponho todo mundo nu Gritando Libera a piscina nessa porra Vou até me depilar já Deixa ela depilar Liso Libera a piscina nessa porra Oh, 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 oh Yeah